Fred Mercury, ele é o maior ícone gay do rock, apaixonado, escrevendo uma linda canção de amor por uma mulher. Pois é, essa história está numa nova biografia do líder do Queen, personagem da coluna do Nelson Mota. Nativo do Zanzibar e filho de pais indianos, Farrukh Bulsara virou Fred Mercury para se tornar o primeiro popstar africano e abertamente gay do rock internacional. Sua voz de potência operística fez do Queen uma das bandas mais populares da história do rock e de Fred Mercury um dos grandes intérpretes do nosso tempo. Uma biografia revela o passado hétero de Fred Mercury, que dos 18 aos 23 anos foi casado com Mary Orson, até se declarar bissexual. Nos anos 70, escancarou geral com o estilo do glam rock, de polante salto alto, e homenageou Mary num dos seus maiores clássicos. Música 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 Fred Mercury se celebrizou tanto como cantor, talvez por isso mesmo, seu trabalho de compositor passa meio batido. Mas o homem é coautor de todos os clássicos do Queen e um dos raros compositores que tiveram uma música transformada em hino de torcida nos estádios do mundo. Nos seus últimos anos, Fred embarcou no álcool, nas drogas e nas orgias sexuais, num caminho sem volta, que terminou com a sua morte em consequência da AIDS, com 45 anos, em 1991. Música 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 Fred já estava muito doente quando encarou de igual para igual um dueto com a fabulosa soprano Montserrat Caballet. Na sua canção, que seria o tema das Olimpíadas de Barcelona, em 92. Música O mundo e a música mudaram muito, mas até agora não apareceu na cena do rock uma voz como a de Fred Mercury. Nos seus 20 anos de carreira e mesmo depois da sua morte, a história realizou a sua profecia feita no iniciozinho do Queen. Eu não quero ser um rockstar, eu serei uma lenda. Música Música I want to break free I want to break free from your lies, yourself, such that is part out of me I want to break free God knows I want to break free Música Os sucessos do Queen que você ouviu agora na coluna do Nelson Bota estão na rádio online do Jornal da Globo, na nossa página na internet. Música